Música Muito boa noite, bem-vindos às notícias no jornal. As forças de defesa e segurança retiraram as oito posições acordadas entre o presidente da República, Filipe News, e o líder da Renamo, Afonso de Lha Cama. Renamo reclama, no entanto, que as tropas foram movimentadas para novos locais na Serra da Gorongosa. O acordo entre Filipe News e Afonso de Lha Cama para a retirada das forças militares foi cumprido no dia 26 de junho e os jornalistas levados ao local pelo Ministério da Defesa Nacional testemunharam algumas zonas abandonadas. O comandante responsável pelas tropas governamentais explicou que as posições criadas antes da tensão político-militar são as únicas que se mantêm. Os senhores jornalistas chegaram a ver o que tem lá nessas posições. As afirmações que se dita aqui, de que as forças estão a ser mudadas de uma posição à outra, não é verdade. Essas posições que falam de Kanda, Mangueira, Nauranga, são posições que, antes de incluir o conflito, já existiam. Não são posições que estão acordadas na retirada das posições. Por isso, essas forças ainda continuam lá, porque essas posições já existiam lá, nesse sentido. Isto é um equívoco que a Renamo mantém. Mantém. O representante do governo, na comissão criada para monitorar as tréguas, confirma a retirada das oito posições. Fizemos a verificação no terreno da retirada das forças das posições acordadas entre as partes. Estou a falar da posição de Nhaocunga, Mapanga-Panga, Nha Uchende, Nha Madiua, Lourenço e Nha Lirosa. A população local diz também que as posições do governo foram afastadas e teme pela manutenção dos homens da Renamo nas matas da Grongosa. Aqui, não, já não tem a retirada. Os militares aqui já foram retirados há muito tempo. Há muito tempo de quanto tempo? Já passou um mês mesmo, essa parte aqui. Aqui foi, já pode passar três semanas. A força aqui já saiu, só que homens da Renamo ainda não saíram. Não temos ainda certeza que a guerra acabou. Onde estão esses homens da Renamo? Nós não conseguimos ver eles aqui. Homens da Renamo estão nas montanhas. Sim. Por isso até que estamos muito tristes, porque eles não saem. A Renamo, entretanto, reconhece as movimentações das oito posições, mas considera que não se trata de retirada, uma vez que foram criadas novas posições. No Lerão, se retiraram, foram fixados na base Canda, aliás, quarteira Canda, e do Nha Relosa, Vieira e Nha Ulanga. Nha Ulanga, Mapanga, Panga, Nha Uten, e esses retiraram. Precuramos saber com as populações e com as mesmas forças que nos acompanhavam para Nha Ulanga, disseram que saímos aqui, já estamos na mangueira. Isto é uma retirada. Parte das tropas desmobilizadas das oito posições estão acorteladas em Santo Gira, na antiga base da Renamo. Lembre-se que, no dia 25 de junho, o Presidente da República anunciou o afastamento das Forças de Defesa e Segurança de oito posições acordadas com Afonso de Acama. O líder da Renamo veio logo dizer que as tropas governamentais não foram retiradas e que continuava cercado. O Presidente da República pediu hoje paciência pela chegada da paz efetiva ao país. Falando num comíncio popular no distrito de Mabote, na província de Nha Bani, o chefe de Estado disse que tudo está a ser feito, mas realçou que a paz não pode ser a todo custo. Filipe Inhoce chegou à localidade de Moçeng, a 20 quilômetros da sede do distrito de Mabote, para cumprir o penúltimo dia de visita à província de Nha Bani. Num comíncio popular, os residentes de Mabote levaram as suas preocupações ao chefe de Estado. Pedimos que continue com seu esforço no diálogo com a Renamo e com todas as forças sociais do país para que a paz seja definitiva em Moçambique, uma vez está evidente que ela é o veículo para a harmonia, unidade nacional e consequente. desenvolvimento do distrito e do país em geral. Em jeito de resposta, Filipe Inhoce retirou que a paz efetiva continua a ser a sua prioridade e que tudo está a ser feito para o seu alcance. Contudo, disse que não pode ser a qualquer custo. Quero continuar a pedir para continuarmos a ter paciência para ver se conseguimos paz efetiva e duradoura, nós todos. É preocupação de nós todos, não dormimos, estamos todos. gostaríamos que o ambiente não fosse esse de dizer se tem que fazer isso, se tem que fazer aqui, tem que estar claro, cada um, se não de a cama, sair, a vontade de ir ao mercado, ir a conduzir o carro dele, ir comprar combustível. A Vila de Quisicu, no distrito de Zavala, ainda em Ambani, terá dentro de um ano uma instituição de ensino superior. Trata-se de um instituto que estará vocacionado na formação e pesquisa em ciências marinhas e pesqueiras. Este é o momento que marca o início de uma nova face na Vila de Quisicu. Dentro de um ano, vai nascer aqui o primeiro centro de excelência na formação em ciências marinhas e pesqueiras do país. Irá se dedicar a uma área de serviços oceanográficos aplicados para ajudar e apoiar as operações marítimas, quer em área de transportes marítimos, nas operações no mar, nas plataformas... As obras estão avaliadas em 8 milhões e 300 mil dólares norte-americanos, financiados conjuntamente pelo Banco Africano de Desenvolvimento Económico, Badeia, e pelo governo moçambicano. Do governo de Moçambique, o custo total do projeto é de 8 milhões e 300 mil dólares e terá uma capacidade para 300 estudantes, em que 240 serão internos e 60 serão externos. O presidente da República, que testemunhou o lançamento da primeira pedra, deixou claras as recomendações aos empreiteiros para cumprirem integralmente com o caderno de encargos. A Comissão Nacional de Eleições garante que já tem todo o dinheiro para custear tanto o processo eleitoral, as despesas das eleições autárquicas de 2018 e gerais de 2019 para apoiar as deslocações nos escrutínios. A CNE importou 80 viaturas que em breve vão chegar ao país e 117 motorizadas também serão importadas. Sem revelar o valor, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições garantiu esta sexta-feira, que já tem dinheiro suficiente para a votação de 2018 e 2019. Lembre-se que a CNE precisava de um total de 900 milhões de meticais para as eleições autárquicas e gerais. O dinheiro para o processo eleitoral está assegurado. Existem alguns itens de caráter material que o governo promete que irá abordar os seus parceiros para poderem financiar. Paulo Quinica diz, por outro lado, que já está encerado o processo de composição das comissões provinciais e distritais de eleições, devendo arrancar daqui a três semanas a formação dos membros. Para assegurar a realização de eleições em todo o país, a CNE importou 80 viaturas que já estão em Moçambique e 177 motorizadas que chegam em breve. Dentro de mais ou menos 45 dias vamos ter esses equipamentos já distribuídos pelas províncias. A CNE voltou a esclarecer a polêmica vida em Kilimane sobre a indicação do presidente da Comissão Provincial de Eleições, reafirmando que houve confusão sobre a proveniência do presidente e que não havia razão para tal. Empresa Águas da região de Maputo reitera que prevalecem as restrições no abastecimento de água na sequência da diminuição do caudal do rio Umbeluzi. A companhia criou um plano de 20 milhões de meticais para minimizar o problema. Em conferência de imprensa, o portavoz da empresa Águas da região de Maputo disse que a situação no principal canal de abastecimento de água, Cidade Capital, Matola e Buane, não teve alterações significativas. Por isso, as restrições no abastecimento prevalecem. Desde o início do ano, que estamos a registrar pouca chuva decorrente da seca, que se prolonga desde há dois anos e como consequência disso tivemos que reduzir, portanto, a quantidade de água distribuída às cidades de Maputo, Matola e Vila de Buane. A Águas da região de Maputo indica ainda que houve redução do tempo de distribuição e que a situação deverá prevalecer até o início da próxima época chuvosa. Esta ligeira melhoria ainda não é suficiente para nós declararmos o fim do período das restrições. Para minimizar o impacto das restrições, foi criado um plano de 20 milhões de meticais que passa pela reativação de 17 sistemas de abastecimento de água e abertura de outros três. Temos alguns planos de ação. Um deles que tem estado a decorrer agora é o plano de reativação e abertura de pequenos sistemas. As restrições no abastecimento de água iniciaram em janeiro por causa da seca que se arrasta há dois anos na região sul do continente africano. Os transportadores semicoletivos de passageiros interprovinciais estão indignados com o Ministério dos Transportes e Comunicações devido à falta de licença para exercerem as suas atividades. O Ministério diz que não está a atribuir licenças por falta de capacidade de parte das viaturas. É uma reclamação dos transportadores semicoletivos de passageiros que fazem as rotas maputo-gueza, maputo-inhambane e vice-versa. Estes acusam o Ministério dos Transportes e Comunicações de não estar a ceder licenças para legalizar as suas atividades. A inquietação é a falta de licença. Nós só temos licença, a maior parte dos carros só tem licença daqui até a Ilha Jusina, porque de lá para frente praticamente os carros já não têm licença. Nós que estamos aqui no terreno conseguimos constatar que de 40 lugares não é possível, porque por dia só conseguimos carregar dois carros para Xaixai, dois carros para Majacás, algumas vezes um carro para Xibuto de 15 lugares. Então, de 40 lugares significa voltar ao tempo remoto, que temos que comprarmos ou vendermos os bilhetes no dia anterior para as pessoas poderem viajar talvez no terceiro dia. O que mais inquieta os transportadores é o fato das viaturas com a mesma capacidade, fazendo o transporte internacional, estarem a obter licenças sem dificuldades. Então, qual o artigo que defina os outros que tenham que ter licença e qual há outros que não podem autorizar só para 200 quilômetros? Por falta daquele documento que legaliza a atividade, os transportadores dizem que muitas vezes sentem-se obrigados a envolver-se em esquemas de corrupção ao longo das estradas, com os agentes reguladores de trânsito e da polícia municipal. O mesmo governo não tem carros que vão a Xoclai, e não tem carros que vão a Xibuto, e não tem carros que vão diretamente para Xaixai. Então, nessa inquietação, nós gostaríamos com que, para diminuirmos a fomentação da corrupção, pudessem nos autorizar ou licenciar essas mesmas viaturas. Contactado pela nossa equipa de reportagem, o Ministério de Transportes e Comunicações explicou que não está atribuindo licenças porque as viaturas em causa não possuem a capacidade exigida para exercer atividade naquelas rotas. Não há impedimento de qualquer pessoa exercer atividade, mas há impedimento relacionado com a lotação que está aprovada no Regulamento de Transportes em Automóveis para o transporte interprovincial de passageiros. Para o exercício dessa atividade, é preciso que tenha uma capacidade de lotação igual ou superior a 40 lugares. Estamos a falar de carreiras regulares. Para carreiras que exercem atividade de forma, aliás, expressa, tem que ter uma lotação igual ou superior a 33 lugares. Significa que é possível que no futuro a situação seja corrigida com a revisão do Regulamento de Transportes que está em curso neste momento. Devido à pressão dos transportadores, o Ministério compromete-se a solucionar o problema em alguns dias. As nossas sinceras desculpas pelo problema de áudio nesta peça que acabamos de exibir e continuamos a olhar para outras notícias no jornal, a Ministra do Trabalho acredita que estão a ser dados os passos para a criação de tribunais de trabalho que deverão se ocupar exclusivamente pelos conflitos laborais. Vitória Diogo falava hoje, depois de receber o novo elenco da CTA. É o primeiro encontro formal entre a Ministra do Trabalho e o novo elenco da Confederação das Associações Econômicas. Por isso, começou assim. Quero vos desejar sucessos e, mais uma vez, manifestar e reiterar a nossa disponibilidade de continuar a aprofundar a nossa relação, aprofundar, consolidar, porque nunca estamos no ótimo. E é mesmo reconhecendo que nunca se está no ótimo que Vitória Diogo destacou em entrevista a importância da proposta de lei de revisão da lei que cria os tribunais de trabalho. Neste momento, nós temos secções dos tribunais comuns que lidam com a matéria laboral. Com esta revisão, e acreditamos que a Assembleia da República irá aprovar, já poderão se constituir tribunais de trabalho. E aí, nós iremos completar este mosaico institucional em termos de poderes. Por um lado, nós temos a empresa. Quando há conflitos, temos as comissões de mediação e arbitragem laboral, que trabalham, que aproximam as partes e resolvem extrajudicialmente. Mas pode haver situações em que não encontram entendimento. E aí tem que ser pro-contencioso. E já podem ter a faculdade de poder ir a um tribunal e com a celeridade de vida poder resolver a sua questão. E voltando à questão do encontro entre o governo e os patrões, as partes entendem que é preciso cada vez mais aproximação e uma convivência pacífica. E achamos que com a disponibilidade que foi manifesta por sua excelência ministra, a CTA também mostra-se disponível para trabalhar com essa organização. Como sabe, a questão do salário mínimo é anual e é inadiável. Teremos que abordar, independente da nossa condição econômica como empresa. Temos todos trabalhados numa única direção para assegurar que haja paz e estabilidade laboral, para assegurar que haja legalidade na atividade que vai sendo exercida. Há desafios que existem por parte do setor privado, por parte do nosso como Estado, por parte dos trabalhadores. E também estivemos a ver neste breve encontro em como poderíamos fazer para que esses desafios pudessem ser ultrapassados. O Serviço Nacional de Migração recebeu hoje 56 kits para verificação de documentos de viagem nas fronteiras para prevenir a entrada de imigrantes com documentação falsa. Oferta é dos Estados Unidos da América e da Organização Internacional para as Migrações. Num contexto em que se assiste a entrada no país de imigrantes ilegais de várias origens, a Embaixada dos Estados Unidos e a Organização Internacional para as Migrações doaram esta sexta-feira a Moçambique diversos equipamentos para detectar irregularidades nas fronteiras. O usamento do projeto em todo é 500 mil dólares e inclui outros aspectos do equipamento e também inclui a formação e avaliação das capacidades do tsunami. Lá na sala representa uma melhoria da nossa capacidade técnica, tendo em conta que testemunhamos todos a entrega de um material, a recessão do nosso lado, de um material que irá contribuir na detecção de documentos falsos ou falsificados. A origem é vária, são documentos de vários países que têm sido detectados aqui ao nível do nosso país. Esta iniciativa é vista como importante para proteger Moçambique de ameaças de ocorrência de crimes transnacionais e de outros males provocados por fragilidades no sistema de controle fronteiriço. O embaixador do Japão em Moçambique visitou hoje as instalações do Grupo Soico. Na ocasião, o diplomata nipônico manifestou o interesse do seu país em continuar a colaborar com a empresa de mídia, neste caso, em diversas áreas. O embaixador do Japão, Toshio Ikeda, foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, Daniel David, acompanhado de outros membros do Conselho de Administração. Depois de um breve encontro, o diplomata japonês teve a oportunidade de conhecer diferentes setores de trabalho nas instalações da empresa de mídia. Ikeda revelou ter ficado impressionado com a dinâmica do Grupo Soico e destacou a relevância da parceria entre o Japão e o Moçambique através da mídia. Estou impressionado. Nosso governo mantém uma parceria com esta emissora para que possamos que os materiais do programa de TV sejam transmitidos ao povo moçambicano, fazendo com que a coisa do Japão seja mais conhecida pelo povo moçambicano. Para esta parceria, nós gostaríamos de agradecer. No seu turno, Daniel David, falou do intercâmbio na área de comunicação e revelou a abertura do Japão em participar do Grande Fórum Económico Mozefo. Convidamos também o Japão para participar no nosso Grande Fórum Mozefo, que vai se realizar no final deste ano. Para também termos a experiência do Japão naquilo que é o papel do Japão no desenvolvimento do seu país, o papel dos japoneses que tem feito na educação e na aposta no conhecimento em que o embaixador se produtificou a criar condições para que possam participar e terem um posicionamento ao mais alto nível. A visita do embaixador do Japão enquadra-se na pretensão deste país asiático em aprofundar relações com Moçambique, particularmente no domínio dos mídias. Estamos à porta de um intervalo. Sem entrar as quatro linhas, o Ferroviário da Beira está qualificado aos quartos de final da Liga dos Campeões Africanos em Futebol. Saiba como, depois do intervalo. Até já. A Liga Desportiva de Maputo procura refazer-se dos bons resultados. Este fim de semana recebe no seu campo o 1º de Maio de Calimane em jogo da 20ª Jornada do Moçambola. Aquilo Marcelino traz novos járes aos verde e branco. Os trabalhadores de Calimane lutam pela fuga da zona de despromoção. Este é um duelo a não perder. Acompanhe sábado a partir das 15h na STV Notícias. Com apoio da ZAP. E vem aí a mais esperada prova interna de basquetebol a um nível dos séniores masculinos. Oito clubes em representação das regiões sul, centro e norte irão dar corpo à edição 2016-2017 da Liga Moçambicana de Basquetebol Moçal. As estrelas da modalidade da bola ao sexto do país e de outros cantos do mundo convergem na mesma quadra para proporcionarem grandes momentos de basquetebol e espetáculo. De 8 de Julho a 2 de Agosto assista no seu canal da eleição Liga Moçambicana de Basquetebol Moçal. As estrelas do basquetebol moçambicano brilham na STV Notícias. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos a esta altura olhar para o desporto. O Ferroviário da Beira está qualificado aos quartos de final da Liga dos Campeões Africanos em Futebol em virtude da suspensão do Sudão das competições internacionais. A suspensão das equipas sudanesas das competições africanas de futebol reduz para apenas duas equipas que integram o grupo A da fase de grupos da Liga dos Campeões nomeadamente o atual do Sahel da Tunísia e o Ferroviário da Beira. A suspensão das equipas sudanesas foi feita pela FIFA organismo que gera o futebol mundial e deveu-se à interferência do governo sudanês nas atividades da Federação de Futebol do Sudão facto condenado pelos regulamentos da FIFA. Assim, o Alilal e o Elmereg, outras equipas que faziam parte do grupo, foram desqualificadas, segundo uma comunicação da CAF à direção do Ferroviário da Beira, o que coloca a equipa moçambicana nos quartos de final da maior competição continental de clubes. Desta forma, o campeão nacional soma apenas um ponto no grupo A, alcançado no empate a uma bola diante do atual do Sahel no caldeirão de Chiveve e segue na segunda posição enquanto a equipa tunisina qualifica-se como primeira com quatro pontos, frutos da vitória e empate diante do Ferroviário da Beira. Isto porque os pontos alcançados com as equipas sudanesas suspensas ficam sem efeitos. Para além do Alilal e do Elmereg, na Liga dos Campeões, o Alilal Obayet é outra equipa desqualificada na Taça CAF, bem como a própria seleção, desqualificada todas as provas sob a ex-d da CAF e da FIFA. A confirmação da qualificação do Ferroviário da Beira para os quartos de final da Liga dos Campeões Africanos foi feita pelo delegado dos locomotivas do Chiveve, Eugênio Caetano, que falava Rádio Moçambique em cartão. Já Augusto Ponguani, vice-presidente da Federação Moçambicana de Futebol, congratulou esta qualificação do Ferroviário da Beira que orgulha o povo moçambicano. A informação que acabamos de receber oficialmente do coordenador do jogo é de que o nosso jogo com a equipa do Elilal está cancelada e o consequente apuramento da equipa do Ferroviário da Beira e da equipa do Etoile do Sahel para os quartos de final. Com alegria, porque, como sabe, há várias formas de conseguir um determinado objetivo. Nós pensávamos procurar ganhar este jogo aqui e esperar pelo jogo da Tunísia. Assim sendo, foi desta forma e o importante é que estamos apurados para a alegria de todos nós, a forma como foi conseguida. Mas para o futebol moçambicano é um feito histórico termos uma equipa nos quartos de final. Se eu sou moçambicano, não podia ficar fora desta alegria. Enche os corações dos moçambicanos, enche de alegria a todos os amantes de esporto, em especial, digo, os moçambicanos todos, porque uma notícia é desse. No jogo não se interessa como se ganha, o interesse é o resultado final e nós conseguimos termos um resultado final que garante naturalmente a transição do Ferroviário para outra fase. E o Ferroviário está fazendo neste momento a história que o Moçambique vai registrar mais uma vez depois de outras equipas não ter conseguido atingir estes níveis. A qualificação inédita do Ferroviário da Beira para os quartos de final na Liga dos Campeões Africanos está a deixar os beirenses eufóricos e apelam ao clube para melhor se organizar no sentido de fazer frente ao próximo adversário. A suspensão do Sudão das competições internacionais fábrica abriu caminho para o Ferroviário seguir em frente na Liga dos Campeões Africanos mercê da desqualificação das duas equipas sudaneses que compunham o Grupo A deixou os beirenses bastante satisfeitos e consideram feito um grande ganho para o país e a quem já sonha com o título africano. É preciso dizer que às vezes no futebol isso acontece e quando acontece nós temos que saber aproveitar. Agora o Ferroviário precisa organizar-se mais preparar-se um pouco mais e dos quartos para a final não é uma longa distância requer trabalho e quem sabe podemos festejar o título para o título africano para a cidade da Baira. Isso é uma mais-valia e também é uma responsabilidade para o próprio Ferroviário trabalhar mais e a direção do clube começar a pensar em como melhorar a produtividade dos mesmos jogadores e todo o elenco. Isso é uma responsabilidade além de qualificar-se acima de tudo. Esta notícia é uma notícia boa, satisfatória e nós todos vamos dando parabéns ao Ferroviário pelo esforço e sobretudo nós, beirenses, estamos muito alegres e sobretudo temos de dar energia para continuarmos ser o Ferroviário verdadeiro, aquilo que nós tínhamos como sonho Ferroviário, mostrar ao mundo que de facto tem Moçambique na Baira, na província de Sofala, temos uma equipa brilhante. É um apelhamento que todos os moçambicanos esperavam sabíamos de antemão que seria um jogo complicado no Sudão mas de outras maneiras o Ferroviário conseguiu o apelhamento para outra fase, então é um momento histórico para os clubes nacionais e um momento histórico para os adeptos de futebol. O presidente da Associação Provincial de Futebol de Sofala diz que este cenário já era previsível há cerca de duas semanas há quando da ida dos locomotivos para o Sudão para o jogo da quarta jornada do grupo. Porque no aeroporto, na altura do desembarque da delegação do Ferroviário, não encontramos nenhum elemento da Federação Sudanesa de Futebol e questionamos isso. A informação que nos chegou é que havia problemas sérios no futebol sudanês nomeadamente com as estruturas do Estado, do Governo e federativas, em que o Governo tinha destituído a Federação e colocou lá pessoas de sua confiança e havia lá prazos, a FIFA impôs prazos para que isso fosse resolvido o mais rápido possível ou seja, devolver as pessoas legítimas para a Federação e do dia em que saímos de Cartoon só tinham 24 horas para o cumprimento dos prazos e não sabemos o que terá acontecido até o dia de ontem para que a FIFA impor portanto esta mão dura. Vamos olhar para o Moçambola Zap 2017 os jogadores do Machacan dizem que a equipa vai a Nacala sem receios de defrontar o desportivo local em partida da vigésima jornada do campeonato nacional ainda assim prevém dificuldades no jogo deste domingo Apesar de estar a passar um momento de graça em que não perdeu um único jogo sequer nesta segunda volta o Machacan tem uma deslocação difícil na Nacala onde domingo defronta o desportivo local os jogadores esperam dificuldades mas querem sair do campo da Bela Vista com os três pontos e continuar a subir na tabela classificativa Os jogos fora de casa são extremamente difíceis para ganhar principalmente na Nacala as ditas equipes grandes Nacala não saíram vitoriosas agora nós vamos procurar fazer diferente vamos procurar pontuar Nacala Vamos encarar como temos encarado outros jogos que a gente seja lá, saímos vitoriosos se não dá para perder aliás, se não dá para ganhar também não dá para perder Afinal, a meta é garantir quanto antes a manutenção no Moçambola Zap desta época e sendo assim, ocupar os lugares dignos do emblema que representam Esta segunda volta começamos bem e é só procurar dar continuidade naquilo que tem sido o nosso trabalho e procurar ter resultados melhores Se você está a trabalhar adormente a equipe está conseguindo os bons resultados vamos que nos próximos jogos saímos com os bons resultados que saímos vitoriosos Já Antoninho Mochanga reconhece que os adeptos têm dado o seu apoio à equipa mas mostra-se preocupado com a pressão que os mesmos têm feito quando há jogos em casa O que eu sinto na minha equipa é que parece ter dois machacanos um machacano que joga muito tranquilo fora sem nenhuma pressão e às vezes, pronto, eu entendo, os adeptos são adeptos mas é preciso ter paciência e quando fazemos jogos aqui em casa pressionam muito os jogadores os jogadores já não fazem aquilo que a gente treina O machacano ocupa neste momento a oitava posição com 23 pontos menos 4 que o desportivo de Nakala que está na sexta posição O Xingal de Tete recebe este domingo a União Desportiva de Tsungo em partida também da vigésima jornada do Moçambola Zap Os canarinhos de Tete estão conscientes que vão defrontar o líder da prova mas pretendem vencer o derby da província de Tete É o derby provincial que envolve o Xingal de Tete e a União Desportiva de Tsungo dois conjuntos com objetivos diferentes no Moçambola Zap em função da posição de cada uma delas na tabela classificativa Os canarinhos, que ocupam um lugar acima da zona de despromoção antevêm dificuldades diante da líder onde o principal objetivo é vencer e somar mais 3 pontos Vamos procurar dificultar a máxima vida ao som procurando os 3 pontos que muita falta nos fazem para fugirmos dos lugares de despromoção A equipa vai estar preparada para ganhar o jogo fazer tudo para ganhar o jogo mas evidentemente que as dificuldades são enormes Em casa que a manda somos nós então vamos lutar para ganhar mais nada O fator casa poderá ser determinante nesta partida onde o Xingal de Tete pretende vencer para seguir o seu objetivo de garantir a manutenção na maior prova futebolística do país O objetivo é exatamente esse é evitar que a equipa deixe de divisão só podemos pensar nisso neste momento esse é o objetivo final sientes que será uma ou outra até o fim não tenho dúvidas sobre isso Temos muito o que está bom a fazer então o lugar de Xingal não é onde nós estamos tenho que trabalhar mais Na primeira volta deste Moçambola Zap o Xingal de Tete foi perder em Songo por uma bola sem resposta No ar o Jornal da Noite da STV e mesmo na Santa do Desporto vamos acompanhar o resultado do sorteio do basquetebol a nível nacional Muito boa noite muito boa noite telespectadores da STV e STV Notícias respondemos em direto à Faculdade de Educação Física e Desportos da Universidade Pedagógica local onde decorreu o sorteio do campeonato da Liga Moçambicana de Basquetebol Moçal Este sorteio ditou como jogos da primeira jornada o Costa do Sol que vai defrontar o desportivo falamos dos eternos rivais e mais adiante teremos o jogo entre o Ferroviário da Beira o Ferroviário da Beira que é o vice-campeão e vai defrontar este histórico machacano que concerne ao basquetebol nacional teremos também a disputa entre o Ferroviário do Maputo e o Ferroviário de Nakala e também teremos a disputa entre a Politécnica do Maputo e o Vaz Basket Team Este campeonato é composto por 8 equipas e partem como principais candidatos ao título o Ferroviário da Beira assim como o Ferroviário do Maputo mas é óbvio que as outras equipas terão alguma palavra a dizer é importante também ressaltar que estes jogos serão transmitidos a partir de amanhã sábado na STV e a STV Notícias esperar como o Ferroviário como o Ferroviário das outras edições sempre com a potência de uma primeira fase de passar para as meias finais e depois de lutar para chegar à final e revalidar o título Nós viemos preparados para conquistarmos o campeonato nacional infelizmente no ano passado não conseguimos mas viemos preparados para atingirmos o nosso objetivo que é conquistar o campeonato nacional Bem, primeiro vamos tentar melhorar a classificação do ano passado que ficamos em terceiro lugar mas acima de tudo vamos tentar desfrutar desta prova estamos em série de entre as oito melhores equipas de basquetebol de sênior masculino a nível nacional e vamos desfrutar cada jogo e dar o nosso melhor em prol do símbolo que nós ostentamos Temos de esperar uma equipa muito aguerrida uma equipa competitiva que quer no mínimo ficar no quinto lugar e trabalhamos para isso e esperamos que o objetivo possa ser alcançado É o que nos oferece dizer neste momento Jardil de Xerinde as imagens são de Hélder Matoaça Julião Jau para serviços noticiosos da STV Muito boa noite Portanto, fica aí a informação o jogo de cartaz na linha da frente o Costa do Sol e o desportivo de Maputo a protagonizar então este jogo inserido no campeonato nacional em sênior masculinos de basquetebol Saímos a esta altura para uma curta pausa mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas Aí está, a cidade de Maputo terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 14 26 de máxima para Chechei e 15 de mínima Inhavã terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 16 Já no centro do país a cidade de Tate terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 17 24 de máxima para Chimoio e 14 de mínima Beira 26 de máxima e 18 de mínima Kilimani 27 de máxima e 17 de mínima Norte do país Inxinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 11 29 de máxima para Pemba e 19 de mínima Inampula por último terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 18 Até já Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos mas sim a solução desses casos uma solução jurídica A qualidade da informação que nos é trazida nos pega realmente aquilo que as pessoas queiram saber aquilo que o povo pretende saber E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária Ámbia, Guiné-Bissau, Namíbia quase as 10 possibilidades de Moçambique Todas as seleções são fortes mas nós também somos Cheio Elias fala-nos a partir da Matola Boa noite Boa noite Depois da derrota no Songo o Ferro Vieira de Maputo quer voltar às vitórias mas pela frente tem os guerreiros de Gaza comandados por Arthur Semedo Todos os caminhos irão dar ao Vale do Infulene para o grande jogo As duas equipas estão separadas por apenas um ponto na tabela classificativa Acompanhe a transmissão em direto Na STV Notícias Domingo às 15 horas Com apoio da ZAP Uma vez mais muito boa noite no ar o Jornal Vamos a esta altura olhar para as notícias internacionais 28 reclusos morreram na madrugada desta quinta-feira durante um confronto entre grupos rivais dentro de uma prisão de máxima segurança no México Os confrontos ocorreram durante a madrugada desta quinta-feira e terá tido origem em provocações entre grupos rivais instalados naquele estabelecimento prisional De acordo com uma fonte policial citada pela Reuters não foi registada nenhuma fuga dos prisioneiros Consta que os distúrbios aconteceram apenas num dos edifícios da prisão O número de vítimas mortais foi de 5 mas acabou entretanto por ser revisto em alta estando agora em 28 Num comunicado a polícia explicou que recuperou o controle da prisão e que progressivamente começou a descobrir os corpos Quanto aos feridos o número situa-se em mais de 50 sendo que alguns estão em estado grave As autoridades dizem ter iniciado um inquérito para opurar se houve ou não falha no sistema de segurança e se dos distúrbios estão relacionados com drogas O número de detidos nesta prisão no México ascende a mais de 12 mil O presidente da Guiné Equatorial Teodoro Obiang foi reconduzido na direção do Partido Democrático da Guiné Equatorial para cumprir um mandato com duração indeterminada por ocasião do sexto congresso ordinário desta formação partidária A reunião partidária que se realizou na capital econômica do país Bata entre esta terça e quinta-feira foi dominada pela profunda crise econômica que afeta a Guiné Equatorial As resoluções do Congresso decepcionaram todos os prognósticos sobre a sucessão do Biang na direção do partido uma vez que era generalizada a expectativa de o seu filho Teodorino Biang a ser julgado em França no caso dos designados bens mal adquiridos fosse indicado para suceder ao seu pai Teodoro Biang de 74 anos também continua depois do congresso a ser candidato do partido à eleição presidencial de 2022 O presidente da Guiné Equatorial é o líder africano que há mais anos está no poder tendo sido reeleito em 2016 com 93,7% dos votos O primeiro dia da semana do G20 foi marcado por manifestações contra as políticas dos países mais industrializados do mundo as autoridades de Hamburgo pediram reforços com mais de 200 agentes suplementares Além dos temas tradicionais das cimeiras do G20 como a regulamentação dos mercados financeiros e o crescimento econômico a Alemanha anfitriã do encontro inclui este ano na agenda o problema da migração as regras do comércio global e a luta contra as alterações climáticas Donald Trump e Vladimir Putin encontraram-se pela primeira vez desde que o presidente dos Estados Unidos entrou em funções sendo que nos últimos meses muito se tem falado sobre a relação entre ambos Os líderes voltarão a encontrar-se para uma reunião de uma hora Antes do início da cimeira a polícia de Hamburgo voltou hoje a recorrer a canhões de água para dispersar manifestantes que querem bloquear os acessos ao local da reunião depois de distúrbios que resultaram em 111 agentes feridos e 44 detidos As autoridades locais foram obrigadas a pedir reforços com mais 200 agentes suplementares enviados para o terreno após novos incidentes esta manhã com os manifestantes a tentarem bloquear alguns acessos da cidade viaturas incendiadas e lançamento de foguetes e projetos contra as forças da ordem Após uma primeira reunião para analisar o combate ao terrorismo internacional os participantes vão discutir temas onde a falta de consenso com os Estados Unidos como o livre comércio e a luta contra as alterações climáticas O presidente do Conselho Europeu Donald Tusk criticou os Estados membros do G20 que impede a imposição de sanções internacionais contra os grupos que traficam imigrantes através do Mediterrâneo Tusk disse que na cimeira pretende convencer os demais participantes a apoiar a imposição de sanções dirigidas aos traficantes Notícias e análises em modo permanente para acompanhar na ISV Notícias no Noite Informativa é o ponto final do jornal graças pela atenção dispensada reiteramos votos de um bom fim de semana somos todos Moçambique STV 15 anos Música